Salmo capítulo 23 O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Com verdes pastagens me faz repousar, me conduz às águas tranquilas. Deus, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do teu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, puxando a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver.